E aí galera beleza bora aprender como criar NFT e colocar venda eu tô aqui no site OpenSea ok para fazer um login neles vocês precisam da carteira metamask tá então vou mostrar como instalar metamask como adiciona uma rede aqui a matic e quem já sabe disso dá uma pulada no vídeo aí beleza eu vou aqui na outra aba aqui ó ele tem metamask aqui na busca do Google o primeiro link que aparecer você clica ok faz download para Chrome está o metamask for Chrome usar no Chrome adicionar extensão verificando pronto foi adicionada a metamask no navegador ok se eu clicar ali na metamask ela vai abrir a para gente se registrar ok então vamos começar agora então vamos criar uma carteira eu concordo concordo vamos criar uma senha e concordo com os termos de uso se vocês quiserem ler os termos de uso tá criar vai mostrar um vídeo aqui um tutorialzinho aqui e tal vamos dar o seguinte aqui eu vou precisar salvar a minha frase secreta tá eu vou eu vou revelar mas essa é essa carteira aqui vai ficar inválida tá depois eu vou apagar ela tá só vou mostrar como que faz mais e tá tá eu vou copiar aqui ó com trouxe tá e vou colar aqui no bloco de notas e as palavras aqui tá vocês guardem essas palavras aqui tá não mostra para ninguém tá como eu tô fazendo um lugar seguro tá pode anotar no papel melhor ainda tá ver se anota direitinho que elas são outras são palavras em inglês tá a nota direitinho guarda no papel melhor lugar mais segura porque nenhum hacker vai conseguir pegar se não tiver no seu computador aqui eu vou só descolar aqui e para aqui para o lado e para abrir a lado a lado aqui para ficar mais fácil e vou dar um seguinte aqui aí eu vou ter que escrever a frase secreta tá se eu guardei eu já tenho ela né então é na sequência que tá aqui eu vou clicando aqui embaixo tá pau de crinney o ensaio de lenda o cadê inside slender debatição debatição profite doente doente né profite doente o etc é aqui com o google e confirmar já tá instalada metamask aqui ó tá tudo pronto eu já posso usar oi né a carteira e até a carteira meta médico que ela vem com a etéreo tá com uma carteira padrão ok então então para fazer lá os o nft lá na rede não pensei é legal ter aqui também a matic ok então vamos adicionar matic aqui pode ser aqui ou pode ser que também tá eu posso adicionar rede eu vou ir para o lado aqui para copiar os dados da matic aqui tá eu vou deixar isso aqui na descrição ok nome da rede matic o novo rl novo rl do rpc a gente copia esse aqui a cola aqui o rd da cadeia 137 o símbolo da moeda matic aqui opcional mas é legal deixar copia ou o código aqui copia pode dar um link né cola salvar agora eu tenho aqui na rede na rede na meta mais duas vezes aí terem que a padrão e tem uma tique também ok eu posso fechar essas janelas aqui e me dá só aqui bom então eu tenho agora a carteira meta mesc tá com a rede matic a gente pode renomear se quiser aqui o nome no nome no aqui em cima na calça né pode pôr o nome aqui e tem a rede e teriam que a padrão ok vou voltar ali não pensei como é que a gente conecta clica na carteira vamos fazer um login aqui ó meta mesc ok ele vai se conectar ali e tá pronta a conta conta é assim que ela é criada vamos dar o seguinte aqui e se conecta ok bom então aqui já tá a minha carteira beleza então como que a gente faz para criar então o nft e colocar para venda simples galera ó tá aqui crente né se quiser passar para português para entender melhor tá descubra colete venda nft extraordinárias ou pensei é o primeiro e maior mercado nft do mundo bom então vamos criar vamos passar para inglês de novo aqui para não ficar um nome estranho crio fica tão estranho né não cliente aqui e ele vai confirmar aqui ó quem é confirmado né e vai passar para a área de criação eu já fiz antes uma imagem ali tava fazendo já né preparando para mostrar você para vocês como vocês podem fazer uma nft e ela suporta vários formatos de imagem e de áudio tá de vídeo também pode ser vídeo mas no máximo 100 megas o arquivo tem que ser no máximo 100 megas então a gente clica aqui vai buscar a imagem que você salvou no seu computador ok eu vou abrir aqui no photoshop pode ser eu tô no aqui no photoshop fiz uma zoeirinha aqui tá que nós veremos com sobrenatural aqui o dar estreito em cima do carro do sobrenatural escrevi escrevi aqui de rodes sofar que é uma frase do sobrenatural e eu continuei way from me né que a música lá do dar estreito né sofá ok então deixa eu ver vamos lá um pouquinho aqui nesse carro aqui também fazer um negócio no carro aqui porque tá muito certinho e eu vou dar um arp aqui não precisa só photoshop não galera pode ser até no canva lá o editor que vocês tiverem aí tá coreodraw que vocês fizerem já tá bom ok não encontra Z aqui baixar aqui e baixar aqui e fazer aqui pra cima acho mais legal só uma zoeirinha aqui ó só perdi um pouquinho de tempo aqui ó e pronto vai ficar mais louco negócio beleza nada a ver né o o dar estreito mais com o sobrenatural ok tá bom assim mesmo então fiz essa imagem aqui eu escolhi ela quadrada no formato quadrado tá vocês fazem do jeito que vocês quiserem aí tá mas ali na hora de mostrar ela vai aparecer mais para ser visível inteira né e tem mais várias plataformas também ele que ter não só a usar o pincel eu vou salvar a mostrar aqui ó canva size não né canva size não é imagem né olha fiz ela por de 1500 para 1500 pixel tá a 300 pixel de resolução tá para imagem de boa qualidade ok não ok eu vou salvar em png que salva com a qualidade melhor do que jpg e tal eu vou salvar aqui salvei essas imagens que eu peguei do Google tá então é só um exemplo mesmo tá isso aqui não é uma obra de arte de longe tá longe disso né então legal vocês fazerem aí criarem seus próprios desenhos tá quem for artista plástico também sabe desenhar faz umas coisas legal aí queria aí um uma coleção de nft vocês podem vender na eu pensei beleza vou voltar ele não pensei então aqui eu vou ter que chamar a imagem né que eu quero vender aí nesse ter né o trabalho que só vai lá de trabalho aqui ó ó ficou lá para cima escrito lá mas tudo bem assim o nome dela vamos ver qualquer nome da ele super super natural tô fazendo de qualquer jeito mesmo tá galera para vocês fazerem vender direitinho tem que fazer uma coisa legal aqui se vocês quiserem se vocês tiveram site também né vocês podem pôr fazer as nfts colocar no seu site né e linkar né depois né lá no seu site aqui você foi no seu site lá no seu site linka para para vir aqui para eu pensei a descrição nada a a declarar porque fiz isso na zoeira e aí você coloca uma descrição legalzinho aí coleção se vocês tiverem uma coleção antes de começar uma nft vocês podem criar uma coleção ok queria uma pasta vai ser como se fosse pastas assim e aí você escolheria a coleção dele teria que ir né propriedades sei lá e empala o nome do carro empala daí qualquer coisa que tá vocês fala né eu posso adicionar mais propriedades tá tipo as coisas que tem na ft né e ficou aqui ó posso por mais propriedades não precisa muita coisa aqui se vocês quiserem preencher essas coisas aqui tá aqui ó no supply se vocês forem vender na rede etéreo você só consegue vender uma tá mas eu vou entender na rede etéreo porque a taxa é muito grande tá quem compra para comprar sei lá né vai pagar muito mais caro né e aqui a gente troca para poligon tá e você quiser se você quiser você pode por 10 tiragens daquele nessa coisa que eu fiz aqui né como se fosse aqueles gráficos né que faz gravuras tá e tira várias delas né ou deixar uma só porque o lance mesmo na nft ser única né assim nada nada impede vocês colocaram 10 sem o quanto se quiser né 250 né foi um precinho aí e quem quiser comprar eu vou deixar uma só e na rede poligon ok e clica em create clique em create não são robô resolve que ela tá aparecendo ok se eu clicar nela eu posso pôr ela para vender vender ok eu clico em vender e eu tenho valor que eu posso que é 0.01 vai dar 18 dólares tá se eu quiser por bem cara 184 dólares tá aí 9 aqui ela já dá 1.600 dólares tá então lance qualquer lance aqui se eu colocar colocar o mínimo que pode colocar um é cinco dólares ele tá bem então acho que dá uns três aqui né se eu colocar essa ele fez nft para vender a cinco dólares para o povo lá fora do brasil isso aqui é o minharia bicharia né minha linha mesmo né então tipo nossa é tão barato assim daí valer muito para vender e depois né primeiro a gente precisa valorizar o trabalho da gente já colocar um preço legal né para turma achar que o que o que é cara né e poder comercializar mais cara deu para entender né então se eu colocar aqui tipo ou mesmo aqui ó ou dois tá 300 horas já quer muito né aqui ó um ó zero vírgula 0,1 e térmium vai dar 184 dólares se vocês quiserem ser mais né mais suave no novo do valor 0,08 147 dólares por isso para gente já tá bom né 5 aqui ó 92 6 110 dólares aqui tal tudo bem ó 110 nós por essa nft aqui essa nft aqui eu vou desabir esse esse vou tirar ela daqui vou apagar nessa conta não tá não é válido eu fiz só por demonstração ok e clico aqui em complete liste e aí ele vai pedir confirmação da metamask e aqui que vai pedir né a gente clica em assinar tá uma chuva se sair aí no 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 vídeo no áudio do vídeo é chuva não tem fundo musical mas tem fundo de chuva vai todo mundo dormir aqui também ó confirma de novo aqui e ele vai fazer ele vai fazer a leitura aí toda confirmação né ele tá tipo aí mentando né é mais uma oi e assino e pronto galera minha nft tá pronta para vender no mercado ok então daqui já você já pode compartilhar no twitter no facebook no telegram ou pode copiar o link aqui a então qual que é o lance aqui eu coloquei essa eu fiz essa me feita do nada né sem história nenhuma fiz uma paiaçada aqui tá mas tipo é o legal é você fazer uma mãe de 5 uma história uma coisa legal sabe criar uma coleção tá deixa eu ver onde que cria coleção aqui deixa eu ver onde que cria coleção aqui deixa eu ver eu não sei onde que faz cria coleção agora não aqui ó my collection então se você criar uma coleção você você vai criar uma logo para sua coleção né uma capa um banner né uma capa ok e essa feature imagem aqui ela é a mct mais legal que você tem nessa nessa coleção tá fazer conta que eu fiz um monte lá de imagem lá do sobrenatural com direstreito eu vou pegar uma melhorzinha e vou colocar aqui tá e aqui vai vai aparecer a capa da sua outra capa né e aí você coloca o nome e tal aí e pode ter uma url aqui personalizada e a descrição também se pode ser na categoria tá então vamos ver a minha nft lá e também está aqui aonde ela aparecia que era criado aqui ó né tá aparecendo o cliente não tá aparecendo aqui mas agora ela tá aqui e tá sendo vendida a 0.06 e teriam que dá 110 dólares beleza então é isso galera cria alguma coisa legal sabe dá uma história o significado para ela na põe na descrição direitinho que que ela é ok porque se fizer só por fazer assim raramente você vai conseguir fazer isso é um trabalho trabalho legal né não é tão difícil né você pode usar o photoshop paintbrush core eu sei lá qualquer programa de imagem aí até o canva né da internet ali vocês podem usar ainda só toma cuidado com direitos autorais tá não é copiar e colar a imagem né pega monalisa lá e põe para vender aí não vai funcionar ninguém vai comprar monalisa aí como é que tem né que já deve ter milhares delas por aí ok então vamos ver se a gente consegue fazer esse tipo de trampa aí consegui vender né aqui a minha a minha a minha a minha opense né eu vou mostrar aqui eu não criei nenhuma mas eu tenho algumas aqui né que eu ganhei aqui ó de games é de game essas e baixos aqui ó tá bichinho esquisito aqui e algumas aqui que eu ganhei na internet aí fazendo a drop tal tá vendo que elas são tudo meio quadradinha essa aqui ó ela parece que é um retângulo mas ela é quadrada também se a gente clicar a gente vai ver que ela é encapsulada aqui num num quadrado né para o vídeo rodar aqui tá legal fazer esse formato quadrado beleza então é isso galera obrigado por estimar esse vídeo boa criação aí para vocês até o próximo vídeo valeu galera até mais